Música Andas praia a dizer Que entre nós chegou ao fim Só não posso compreender O mal que falas de mim Não tens de dar-me falar Eu sempre fui teu amigo Um dia se te encontrar Vais ter que falar comigo Um dia se te encontrar Vais ter que falar comigo Diz-me tudo agora O que aconteceu Quem se foi embora Não foste tu quem partiu Foi eu Diz-me tudo agora O que aconteceu Se és mulher Quem se foi embora Não foste tu quem partiu Foi eu Música Sabes que tenho outro amor Diz-me tudo agora Diz-me que eu não sou ninguém Não foste tu quem partiu Foi eu Eu Música Sabes que tenho outro amor Diz-me tudo agora Diz-me tudo agora Diz-me tudo agora Se és mulher O que aconteceu O que aconteceu Se és mulher Se és mulher Quem se foi embora Não foste tu quem partiu Não foste tu quem partiu Foi eu Não foste tu quem partiu 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 Legenda Adriana Zanotto